Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu estou aqui no santuário de Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Aparecida E pra quem não conhece ainda a Sala das Promessas Olha aí Hoje eu quero apresentar pra vocês Aqui a Sala das Promessas E quero que vocês vejam um pouquinho do tamanho Da Sala das Promessas, olha só Olha o teto, planta foto Então aqui Toda pessoa que tem fé, devoto de Nossa Senhora Aparecida Acredita e vem aqui e faz um pedido Em nome de alguém Aqui você vê Carrinhos Olha aí Ônibus Caminhões Aviões Capacetes Olha Olha a grande quantidade Tudo isso É impedido Em prol de alguém Tem algum significado Ou é o sonho Ou é uma pessoa Aqui quer muito um trabalho Aqui quer muito um serviço Olha aí Muitos aviões Então realmente É muito bonito de ver a fé das pessoas, né? Olha aqui Aqui mais Objetos, né? Ligado à justiça Então alguma pessoa que aguarda uma decisão Lá em cima uma torre Às vezes é alguém que trabalha com alta atenção Aqui olha só Pessoa agradecendo devido a um acidente muito grave Né? Então É a fé das pessoas, né? Essa é a sala dos milagres Olha só Sala das promessas, aliás Olha Nossa Senhora Crescina Realmente É muito bonito, né? Olha aí São muitos objetos Muitas fotos Olha Teto Repleto de foto Olha aí Bonecas Ouvitores de Pessoas Olha aí Carro do SAMU Remesas Meditamentos Imagens dos órgãos Das pessoas Com o coração Olha aí Ó Agradecimento Então Realmente é Muito bacana Muito interessante Né? A fé das pessoas aqui Realmente é É muito bonito Muito A realidade chega a ser emocionante Porque A crença A fé das pessoas É que realmente Faz acontecer Olha aqui Aqui são esculturas Feitas Ó Com ônibus Por exemplo Partes de pessoas Né? Santos Trem Tudo aqui Tudo aqui Tem um significado Né? Então Tudo aqui Realmente Significa Algo para alguém Ou é um pedido Ou é uma promessa E Fica aqui No santuário De Aparecida Na cidade De Aparecida Mais conhecida Como Aparecida Do Norte E você encontra A sala Olha aí Minhas promessas Ó Olha Mais foto no teto Pedidos Agradecimentos Ali você vê Ali você vê foco Ó Uma caminhonete toda destruída Toda danificada Realmente É relativo Acidente Que impedido aí A nossa senhora Com certeza Atingiu aí O objetivo Olha aqui Aqui são muitos Bonetos Orientais Aqui você tem Camisetas Camisetas De times Olha Faixa De judô Capamento de mergulho Taco de Baseball Capacete de Ciclismo Capacete lá De automobilismo Né Então Assim Muitos produtos Muitas roupas Aqui tem mais ainda Ó Tô dando um pulo Numa Numa Sala Um pouquinho Aqui ó Capacete Da Ayrton Senna Vestido De Mis Olha só A pessoa deve ter Alcançado aí O objetivo Almejado Caminhões Ó Anarguisco De sertanejos Né Inclusive De milionários De Zé Rico Lá no campo Máquinas de costura Obras de arte Tudo isso Feito por Fieis Tudo com Objetivo Né Que é Alcançar O pedido Aí Almejado Essa Olha aí Vamos ver um pouquinho Mais aqui ó Olha aí Imagem de pessoas Crucifixos Gente É muito grande Tá É muito grande Aqui é muito grande Realmente Olha aqui ó Tudo ligado Com o militarismo Muitas boinas Espadas Fardas Olha aí Tudo isso Ligado ao militarismo Armas Armas Olha aqui ó Olha aqui ó Aqui são troféus Olha Com decorações Medalhas Olha que legal Canudos de Faculdades né De diploma De bacharelado Profissionais Olha aí Gente Realmente É muito grande Né Então Vale a pena Você conhecer Eu mostrei hoje Pra vocês Eu estou aqui Na cidade de Aparecida Mais conhecida Como Aparecida do Norte Aqui é Sala das Promessas Né Então Todas as promessas Que são feitas São deixados aqui Algum tipo De objeto Legal pessoal Aparecida do Norte Fica aí uma dica Pra você vir conhecer Vim aí É Um lugar muito Muito Como que eu vou dizer É Até arrepia de falar Realmente Vale a pena Porque é um lugar Abençoado Lugar de pedidos Eu já vim fazer o meu Também já vim agradecer E vale a pena Você conhecer A Sala das Promessas Aqui em Aparecida Santuário Nacional Da nossa Padroeira Ok pessoal Então Mais um vídeo Se você curtiu Dá um like Compartilha aí com seu amigo Forte abraço